Então, bem-vindos ao Cineclube Cadas Casadas, uma realização ABC Cursos de Cinema Rio Filme, com parceria da Cavidio. Cineclube já acontece há quase um ano e meio, desde o início do ano passado, toda segunda. Acho que é o Cineclube mais ativo da pandemia, toda segunda, sem falta, a gente está presente aí, debatendo. Tivemos um feriado aí do Carnaval, na verdade, teve essas últimas duas semanas que não teve, também em função do Cezinha, que era o grande administrador ter operado, então a gente deu uma folga aí e estamos voltando. E hoje, com esse filme super especial aí, Beatriz, do grande Alberto Graça, que está aqui presente, junto com a produtora Luciana, e o parceiro, o produtor da MPC também, Ricardo Favilla, e vários amigos aí também, Cezinha, que também deve ter já trabalhado com o Alberto Graça, e o Afonso, que é o nosso chefe capitão aqui do Cineclube, que vai começar aqui com as perguntas. Não, não. Eu gosto de ver filme, mas eu falo dessa, o problema é que eu começo a monopolizar. Outro dia eu tive o prazer de almoçar com o Alberto, e falei o tempo todo, ainda mais que foram servidas duas cachaçinhas mineiras, eu não parei de falar, que nem fiquei falando que nem o maluco. Mas vamos fazer uma coisa talvez mais didática para as pessoas que ainda não tenham visto o filme, ou viram e não estão participando aqui. Mas quais são as raízes desse filme, da produção? Como é a gênese desse projeto? Alberto, Luciana? Quer falar, Luca? Não, acho que, Alberto, fala você um pouco da parte autoral, depois eu conto um pouco de como é que foi a montagem de filme, a estrutura de filmagem lá, como é que rolou essa parte da coprodução. Mas primeiro fala um pouco da história, enfim. Isso aí nasce de um desafio. Eu estava na mixagem do Dia da Caça quando tive essa ideia. Estava sozinho no hotel, comecei a pensar, surgiu essa ideia de... era um fiapo de ideia que virou Beatriz, de um escritor que... coloca em risco o seu relacionamento para escrever em tensão ou sob tensão essa história. Então, à medida que a tensão vai aumentando, ele vai investigando como gerar essa história e tal. E, na verdade, era um filme que estava muito ainda incipiente quando, num argumento, eu coloquei ele num desses concursos na época, e da Ancine, e ele vingou, enfim. O filme foi querendo ser feito, muito mais do que eu querendo fazer o filme, porque era muito experimental para mim. E era, eu acho, um tema muito desafiante, porque era um tema de uma experiência existencial que estava muito distante da minha vida naquele momento e tal. Mas o filme foi me provocando, eu comecei a ler coisas e, curiosamente, fui fazendo filme com roteiristas homens. Não tem uma mulher que participou desse filme, a não ser nas leituras. E eu fui tomando esse caminho de criar uma visão masculina mesmo sobre essa dificuldade de entender um relacionamento em crise, um relacionamento que tinha uma expansão explosiva aí, e que era um fascínio tanto do autor, do escritor que aproveitava da mulher, quanto ela que aproveitava dele para se tornar uma musa, nesse sentido. Era uma troca dos dois. E, de repente, eu comecei a ler sobre isso e percebi que isso era uma coisa que já existia na literatura médica, chamada Fully AD, Loucura II. E eu fui consultando umas pessoas da área sobre isso e tal. E, quando eu falava da história, as pessoas ficavam muito assustadas porque elas diziam que a Fully AD, essa síndrome, essa dificuldade, a solução terapêutica é você separar os casais. Porque, se você não separa os casais, a relação entra em risco sério, inclusive visto de violência e coisas mais graves até. Então, a terapia imediata é separar o casal. E, na verdade, na minha história, não há essa separação. Pelo contrário, é o momento que a Beatriz toma o comando da ação. Ela começa a liderar o processo, mais ou menos, pelo meio do filme. Ela impulsiona o filme e ela quer que as coisas sigam de acordo com os interesses dela. E não só no livro, mas no filho, no casamento, na família, etc. E as pessoas psiquiátricas, os canalistas com os quais falei à época, todas diziam, olha, eu nunca vivi esse problema. Estou vendo que o problema pode existir, sim. Esse problema é possível de existir. Agora, eu nunca vivenciei isso e não há na literatura médica nada que leve a isso. Então, acho que você está tratando o tema dentro de uma visão nova. e acho que exatamente isso foi o meu desafio. E foi por aí que voltei a caminhar, na solidão muito grande, depois com os quatro roteiristas com os quais fui trabalhando ao longo desses anos. O filme demorou um longo tempo para ser feito. Mas uma coisa muito solitária no final para entender que estava trabalhando um processo que era novo na literatura médica, mas que não era novo na vida real. E acho que isso deu à Beatriz uma visão muito complexa para o espectador. Tanto é que, na época do Festival do Rio, quando o filme foi apresentado, o filme foi muito criticado como um filme machista, como um filme falocrático, como um filme misógino até. E, na verdade, acho que as pessoas se apegaram muito ao personagem masculino como se ele for o herói do filme. O herói do filme não é o masculino, não é o Marcelo, não é o personagem do Marcelo. Mas, pelo contrário, a heroína do filme é a Beatriz. O filme segue a Beatriz na sua luta. E acho que ele revela um lado, que é um lado sombrio da Beatriz, que é um lado da fantasia dela, como musa e tal, e isso um pouco irritou um pouco o público. O filme não foi bem aceito, não. Em resumo, isso. Agora, sobre a produção, só para antecipar uma coisa que acho importante, há muito tempo aposto na coprodução. A ideia da coprodução sempre foi muito fascinante, tanto para a Luciana quanto para mim, a nossa produtora. e o Beatriz é um exemplo claro de como isso era possível naquela época, como isso podia ter dado certo, como isso poderia ter sido um incentivo no sentido de reduzir custos e ampliar mercados, porque na coprodução, no caso do Beatriz, por exemplo, ele é um filme europeu, e, ao ser europeu, português, ele entra na frente dos outros filmes que não são europeus no mercado, ele tem privilégios, pelo menos poderia ter esses privilégios, mas a legislação garante isso. E depois, a segunda experiência foi sair desse tipo de formação que acho que a produção brasileira está amarrada, que é uma formação caríssima, acho, que é a quantidade de gente hoje que se tem no set. Se você fazer filme hoje com 70 pessoas, 60 pessoas, é normal no Brasil. No entanto, o Beatriz foi feito em Portugal com 34 pessoas, 34 técnicos. E aí, só o último depoimento para fechar, foi uma aventura pessoal, tanto do fotógrafo, do Monte, quanto minha, porque nós dois saímos, só os dois, para enfrentar uma equipe portuguesa que nós não conhecíamos. Então, era uma relação, era um casamento que tinha que dar certo ou dava certo, entendeu? E deu certo, porque a maneira como os portugueses trabalham é muito interessante, eles estão muito habituados a produções internacionais, eles também podem fazer equipes grandes e equipes pequenas, eles têm muita agilidade. Eu ficava muito impressionado que os atores chegavam ao set nos seus carros, os técnicos também, nas suas mortes e tal. Enfim, era tudo muito mais simples, era uma família, 34 pessoas é uma família grande, então era muito bacana, eles tinham uma congregação muito forte. É isso. Roberto, eu quero, deixa eu tomar o lugar do Cavia, que é um péssimo mediador, que em vez de fazer as perguntas, me passou a história toda. Mas tem uma coisa que realmente me fascina, e foi bom ouvir isso de você, porque o cinema, evidentemente, são ladrilhos, isso é óbvio, ele te leva a lugares, eu acho que é uma das... A arte é muito mais do que isso, mas o cinema tem essa propriedade de te levar a lugares que você nunca foi, que há momentos, há situações, entende? Então, isso tudo que você me disse do relacionamento, dos valores, de cada um deles, dispares, entende? Cada um estava indo para o seu caminho, mas havia uma cumplicidade ali. Eu nunca tinha visto. Esse Folia D é o quê? Um livro ou um filme? Existe um... Não, o Folia D é uma... É um diagnóstico. Uma doença. Ah, é um diagnóstico. É, é uma doença. Pois é, mas você disse que nenhum psicanalista, ou psiquiatra brasileiro tinha tido esse... Tinha tido essa vivência? Não, eles tinham tido a vivência da doença em si, eles já conheciam, já sabiam a terapia, inclusive o processo terapêutico para essas doenças, para esse sofrimento. A dificuldade para eles, a novidade para eles era que a relação dos dois não havia uma separação, não foi feita, eles continuaram juntos e ela começou, a Beatriz, começa a tomar o poder da relação, ela começa a liderar a relação no sentido de que você vai terminar esse livro, você vai fazer esse livro, nós vamos construir a nossa vida a partir daí e tal. Ou seja, ela posta todas as fichas nisso. e começa a liderar o processo do relacionamento. Isso é que não acontece normalmente no princípio folia dele, até onde me foi dito, entendeu? É interessante, eu acho que é interessante, eu também não vou entrar ainda em psicanálise, mas exige, aqui quando você fala em diagnóstico, você fala em doença, não sei, não sei, às vezes, às vezes, a vivência, no casal, é sempre de uma complicidade, entende? Eu acho que aí houve um desenvolvimento de complicidade, então, cada um aceitava o outro, não é verdade? Até que se chega ao ponto de ruptura e tal, e como você disse, ela começa até, eu acho, de uma forma perversa, talvez, eu não sei, agora, essa coisa de você não ter um roteirista, uma roteirista mulher, isso foi uma escolha sua, um caminho que você achava, porque, desculpe, eu sempre digo que falo mais, é um dos poucos filmes que eu vejo o diretor dizer isso, o outro é o Babenco, eu não sei se vocês viram, é o passado, que é um filme muito interessante no sentido que você vê um homem ser objetificado, quer dizer, é interessante essa observação, é verdade, entende? Então, porque, claro, entende a mulher historicamente ou nesses séculos e tal, tem sido prejudicada de uma certa forma, mas não é um filme feminista, mas também não é um filme machista, entende? Falar, entende? E você está falando de um casal, entende? E ela, na verdade, ela toma, ela lidera o processo depois, o que eu acho que torna depois um filme feminista, isso aí não sei, eu estou entrando no terreno ali, eu concordo com você, número de género e grau, mas não foi isso que foi, o filme não despertou isso, porque, na verdade, eu achei que o filme poderia despertar uma discussão sobre relacionamento, sobre criação, e a discussão não veio por aí. A discussão foi muito dominada por essa coisa machista, essa coisa de, o personagem do Marcelo, do Guizé, do Marcelo, eu acho que ele termina para as pessoas entenderem, eu acho que ele aquilo que está ali está sendo defendido ali, entendeu? E, na verdade, não é. Eu acho que houve um mal entendido nesse, um olhar errado sobre o filme, sabe, eu acho. E a Luciana, o que é que tem de tua parceira de muitos anos, produtora, o que ela tem a dizer sobre isso? Não fala em produção ainda, Luciana, por favor. Não, sobre isso, eu acho que o que, acho que a confusão veio do, de acharem que o que o personagem masculino faz, fala, é a mensagem do filme ou a mensagem do diretor. O cara, na minha opinião, ele é um escroto, entendeu? Ele é um fraco, ele é, eu não gosto do personagem. Nem eu. Eu me relacionaria com esse personagem, mas é o personagem, não é nem o diretor, nem é a mensagem que o filme está pregando, né? E aí tem uma confusão de algumas críticas que a gente ouvia, como esse filme que fica, esse cara, contra o personagem. Sim, Katz, mas é o personagem, ele é assim, ninguém está dizendo que ele é assim, ele é fantástico, né? Está se mostrando um personagem dessa forma que se relaciona com a mulher que relaciona de volta de uma outra forma e ela se transforma e sai dessa e manda o cara pastar, entendeu? Mas eu acho que é aí que veio um pouco a confusão, de ficarem com raiva do personagem que foi criado, do personagem masculino que foi criado. Mas, gente, como ele, tem vários aí, porque você não pode se representar isso e eu acho que o que é interessante é que a trajetória, toda a história da relação dos dois faz com que ela saia daquilo, entendeu? Ela, no final do filme, ela se livra da história e toma o rumo dela. Mas, assim, eu acho que o filme, desde quando ele começou a ser criado, aí ele foi filmado e foi lançado, enfim, essa questão do feminino, né? Ela vem num crescente, numa evolução de discussões assim, exacerbadas. Então, o filme foi lançado no meio dessa história, né? Então, sei lá, eu acho que ele pode ter recebido uma trauletada ou outra, mas também o Alberto está exagerando um pouco, também não foi generalizado isso, eu acho que ele sentiu algumas dessas trauletadas, mas eu acho que foi um pouco isso, né? A gente está num momento onde tudo é delicado, Tudo, qualquer colocação, ela pode ser mal interpretada, qualquer bola que você levanta tem sempre alguém para bater, né? Mas, na minha opinião, foi isso. O que é bom, né? O que é bom na sociedade, ali é a dialética da sociedade, quer dizer. Mas é o que é a sociedade. Tem uma pergunta, posso fazer? Bota a mãozinha. Não foi mão, nada. Fala aí. Então, como é que o filme foi recebido em Portugal? Ele foi lançado lá também, não foi? Na verdade, aí talvez a Luciana possa dizer melhor, porque aí já está na parte operacional do filme, não é, Luca? É melhor você comentar. É, não, o filme, na verdade, o cinema brasileiro é muito pouco visto, né? Em Portugal. É muito difícil você ter um lançamento que tenha algum significado, principalmente para um filme que, enfim, é assim, nem um filme brasileiro, acho que tirando desses, a tropa de elite central do Brasil, enfim, desses poucos filmes, então, o filme participou em vários festivais, teve um lançamento pequeno e depois foi exibido na RTP, na televisão pública. Para as pessoas que a gente conhece, enfim, ele foi muito bem recebido e o interessante é que muitos dos portugueses que assistiam o filme falavam que nunca tinham visto Lisboa tão bonita, tão bem retratada, tão bem mostrada, tão bem, assim, e é engraçado isso, filma-se o tempo todo em Portugal, mas eu me lembro que esse foi um dos comentários que eu me lembro bem de como eles viram que, através dos olhos do Alberto e do Rodrigo, como Lisboa ficou maravilhosa. É verdade. Eu tinha comentado isso hoje com o Faisal, eu estava conversando e ele concordou, porque eu acho que o Faisal viu o filme agora e foi isso, entende? E é interessante você mostrar uma Lisboa, mas não de uma forma comercial, não é? Isso é... Não é um turismo, não é? Não é turismo, é uma beleza, digamos, enquadrada. Não se fala mais em beleza, porque esse conceito, outro dia, falando em conceito de beleza, com o João Morela Salles, que ensina filosofia, ele disse, ô João, você podia dar um curso sobre a história da beleza? Ele falou, ah, não, tranquilo, agora vou precisar de uns seis meses a um ano, agora tem uma coisa, isso aí não se usa mais, é próprio ou não é próprio, mas eu diria isso, entende? De cara, você entra no filme, mas, claro, outro dia nós estávamos com uma conversa, alguém puxou a história da arquitetura, né? Nós estávamos almoçando, né? Foi eu que comentei a história da arquitetura. Foi você? Foi eu. Não, então, maravilhoso, mas, você, você, os enquadramentos, eles têm que ver com a história, e você vê Lisboa através daquilo, você não vai para nenhuma praça incrível, então, é a beleza, eu já estou de beleza de novo, é a propriedade, né? dos enquadramentos, os enquadramentos são próprios, os planos são próprios. Porque, na verdade, Afonso, é difícil filmar em Lisboa, que é uma cidade com muitas colinas, com muita relação vertical-horizontal e a simuosidade das montanhas e tal. E você equilibrar isso no enquadramento, fazer uma coordenação dessas linhas mestras, as verticais horizontais, é uma coisa complicada isso. É, é assim. Em Lisboa é complicado, então, você tem, o que facilitou muito, no centro histórico, principalmente, foram os prédios, foi o urbanismo, o urbanismo contribuiu muito para isso, entendeu? Ou seja, a arquitetura ali, a presença, a massa mesmo, organizada, dos prédios e tal, deu as linhas necessárias para fazer uma coisa harmônica, assim, as panorâmicas foram suaves, estrelas. Não, mas é incrível, você enquadrou a arquitetura primeiro e pôs as coisas dentro, mas usando a arquitetura como um personagem. Exatamente. Roberto, na história também passa em Madri, mas não filmou em Madri, filmou? E filmou no Brasil também? Na verdade, a gente filmou Madri em Lisboa. Entendi. E não teve nada no Brasil, foi tudo em Portugal? Não, não teve nada no Brasil. Na verdade, essa história da Espanha é porque o filme, no início, ele seria rodado uma grande parte na Espanha, a gente tinha uma coprodução espanhola, ia ser filmado na Galícia, e aí é um pouco a história que o Alberto estava começando a falar, é que, na verdade, a gente conseguiu o dinheiro do filme primeiro lá fora. A gente conseguiu financiar 50% do filme, a Espanha entrou, a televisão da Galícia, a gente conseguiu dinheiro em Portugal, e no Brasil a gente não conseguia dinheiro nenhum. A gente tentava os editais, tentava patrocínio, nada, então foi um processo que a gente foi perdendo o que tinha conseguido lá fora, então a gente acabou perdendo as ajudas espanholas que a gente tinha por conta de prazo, que a gente não conseguia viabilizar a parte brasileira. Nessa época, não tinha esses editais específicos para coprodução, então, enfim, a gente ficava tentando conseguir dinheiro no geral, e na época, enfim, tentava até explicar o mais difícil a gente tinha conseguido, mas não conseguia a parte brasileira, né? Mas aí, então, acabou que a gente perdeu a coprodução espanhola, mas estava lá, já tinha atriz, já estava na história, só que a gente não tinha mais condição de filmar lá, então foi-se buscar locações em Lisboa, ruas, situações que parecessem com a Espanha, e aí a gente acabou filmando em Lisboa mesmo. Teve a ajuda do fundo do Robert Bounds, daquele festival holandês, né? Não, esse não. Não? Não, a gente teve Ibermédia, a gente teve Ibermédia, 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 Países Iberoamericanos, né? E a gente teve também uma participação do governo português, através do Instituto de Cinema deles, e também aquele apoio luso-brasileiro, né? Que também é a participação da televisão portuguesa, então a gente continuou tendo e a gente teve uma coprodutora e que foi quem montou essa equipe portuguesa, que foi uma equipe maravilhosa, assim, realmente incrível e é o que o Alberto estava falando, que era impressionante quando a gente falou o tamanho da equipe, se falava, mas como assim? Era muito pouca gente, né? É a primeira lista no orçamento, eu falava, cadê os motoristas, né? Não tem motorista, mas quem dirige o carro? O carro de câmera, o caminhão de câmera? Ah, é o eletricista, quem dirige a van de câmera? Ah, quem dirige a carrinha de câmera é o assistente de câmera e o figurino, o assistente de figurino e por aí ia, não tinha, aí eu falava, mas quem pega o elenco? O elenco vai sozinho, mas eles chegam na hora, mas é claro, eles têm um contrato, têm um horário, por que não iam chegar? Eu falo, a gente, como é que a gente está num esquema, né? Tem que pegar todo mundo em casa e, enfim, a quantidade de motorista, de, é, é um a outro, e, e também uma coisa assim, mais, é, uma equipe pequena, então era isso, assim, ah, está filmando aqui, tem que mudar a câmera de lugar, tem uma mesa, aqui é, chama a arte, cadê a arte, não sei o que, vai, para, ninguém toca na mesa, lá não, cansei de ver o Rodrigo junto com o assistente de câmera, descerem da câmera, tiram a mesa, entendeu? E as coisas aconteciam com uma rapidez muito maior, porque era pouca gente, as coisas assim, todo mundo se ajudava, não tinha essa coisa de cada departamento, realmente foi uma experiência, assim, bem, bem interessante, eu morro de saudade de poder fazer um filme com tão pouca gente. O filme já foi filmado em digital ou ele já foi filmado em película ainda? É o digital. Digital? Alexa. Mas aqui nós temos o, para também concordar com o que a Luciana estava dizendo, tem o Cavi, que fez um filme em poucos dias, é o Ricardo Bravo, opa, que bom. Cavi, você filma lá portuguesa. Ó o Ricardo, ó o Ricardo, cara. Ó o Bravo. Eu fiz dois filmes lá em Portugal, também com uma equipe super reduzida, também. Não, e assim, Cavi é mestre disso. Eu ouvi da Renata, que produziu o filme do Cacá lá, o circo, a mesma história, a mesma história, o tamanho da equipe e tal. Agora, o problema é o seguinte, as pessoas dirigem os seus carros lá e tal, porque também tem transporte público. É, não, e também pode estacionar e deixar o carro lá estacionado, bater a porta e ninguém vai roubar, não é? Não tem que ficar o motorista lá guardando o carro, não é? Mas é verdade, nós estamos, o cinema mais industrial brasileiro, ele vem importando o modelo americano, de repente, de sindicatos e tudo. Exatamente, questão sindical, eu acho. É, mas é questão que aí eu começo a discutir. É, porque não adianta fingir a gente. Eu sempre fui, não só sindicalista, como sou, sou do sindicato americano, já fui, inclusive, candidato ao SATED, à presidência do SATED, sabe disso? Agora, eu defendo muito, eu acho que essa discussão de equipe varia muito, porque às vezes uma equipe maior te dá velocidade muito maior e diminui o teu tempo que tem de filmagem. Há a coisa americana até de contratar, essa história da segunda câmera, não é? Porque você acha que a segunda câmera é um grande investimento, porque o preço da câmera, o preço da equipe de câmera, o que você pode ganhar em termos de velocidade em uma produção é inominável, isso aí você lucra com isso, porque o custo do dia é muito alto, né? Tem um momento que você quer investir, e isso é a cabeça americana, de uma certa forma. Mas tem que ter um diretor que saiba usar a segunda câmera. aí sim, aí sim, mas você vê que agora nas séries a proliferação de número de câmeras deu isso. Tem uma série que é linda, que eu esqueço sempre o nome das coisas, que, poxa, esqueci tudo. Ela se passa em Monterey, ali na Califórnia, é uma série da HBO, agora esqueci tudo, me desculpe, mas ela tem uma coisa que se criou o seguinte, era por causa do Pacífico, e o sol se põe no Pacífico, eles queriam dar um brilho da cidade de Monterey e tal, então queriam filmar tudo no entardecer, e não é possível você filmar uma coisa de dez minutos em doze horas e a luz não mudar. eles criaram uma técnica de ensaiar, 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 ensaiar pela manhã e quando o sol baixava para o lado do Pacífico, eles soltavam lá três, quatro, cinco câmeras e captavam a história. Não se lembra dessa série, agora eu não me lembro mais, pronto, mas foi uma série famosa e muito bonita, não? Mas eu entendo, eu entendo, a cabeça de cada, eu acho que a cabeça de cada criador, cada diretor, cada... O que é curioso, Afonso, é que Lisboa, quer dizer, Portugal, o cinema português, os técnicos, eles conseguem trabalhar com uma equipe grande também. É. Eles têm formação para as duas coisas, isso é que eu acho interessante, porque eles tanto fazem um filme pequeno, até menor do que o Beatriz, como podem fazer filmes maiores, eles se comportam ali com muito conforto, né? Então, tem essa cultura, acho que aqui no Brasil a gente ficou muito preso a uma só formação e acho que os sindicatos ainda não estão se falando ainda para isso, entende? É. Eu fiz... O grande problema lá é o... Aqui, o maquinista não pode tocar nas coisas da cenografia da arte, porque aí... Sistema americano. Sistema americano. Sistema de guia... Poderia ter uma regulação, uma coisa qualquer, um entendimento do sindicato da importância do filme de orçamento médio para baixo, entendeu? Orçamento médio para baixo. É muito importante, isso é o que eu acho que pode fazer a força e a liberdade do cinema brasileiro, porque tem mais liberdade autoral, você tem mais liberdade de expressão, de tudo. Isso eu acho que falta. Então, a gente ficou muito ingerçado no... Eu tive uma experiência em Portugal, eu fiz um filme Traz os Montes, mas a experiência era totalmente... Foi totalmente diversa, porque aí já era um diretor português, uma produção portuguesa, um grande amigo falecido, não sei se... Zé Fonseca e Costa. Claro. Conheci muito Zé Fonseca e Costa. Vocês conheceram Zé Fonseca? Muito. Não, então, o cara maravilhoso, meu amigão, inclusive. E, poxa, eu passei... Mas era o contrário, porque, assim, café da manhã, oito, era exterior dia, café da manhã, às oito. Aí eu dizia, pô, Zé, mas não dá para acordar mais cedo para a gente... Não, 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 Afonso, não te meta nisso, isso aqui é Portugal. Mas ele era um bom divã, né? Ele era um bom divã, era bem... Não, ele era bom, mas que a gente... E você sabe que ele era um crítico gourmet, né? O que que se comeu bem ali naquele filme, eu vou te contar. Não, mas era o seguinte, era um filme que eu teria feito em seis semanas, ele fez em doze. Aí montaram o filme, me chamaram, passei mais dois meses, mas, sei lá, oito semanas. Não, vou te contar, melhor produção da minha vida, cara. porque eu sinto muita falta no Zé, não é? Vocês que conheceram ele, não é? Era um homem, não é? Maravilhoso, um grande cineasta, um grande amigo de Glauber, não é? É, exatamente. Eu sou a conta do Glauber, por muitos anos lá. É. Ricardo Bravo, olha só. Prazer em te ver, cara, há muito tempo, hein? Está sem som. Liga o som, liga o som. Está sem som. Liga o seu som aí, Ricardo. Não, desligou. Ih, está sem microfone. Pronto, travaram o óleo. Vai de Libras, vai de Libras. Quem quiser fazer alguma pergunta, tem o nosso cineclube, tem uma organização aqui, tem uma mãozinha aqui no menu. Quem quiser, aperta essa mãozinha aqui, eu apertei aqui, parece do lado uma mãozinha amarela, aí eu chamo aqui pra perguntar, porque às vezes pra não embolar as perguntas, então tem essa mãozinha aqui. Alguém mesmo? Favila está calado lá, está triste. Não, estou ouvindo tudo, assim, porque eu conheço a história do filme, que eu conheço um pouco, eu não participei diretamente, eu participei do início, eu até iria com a Alberta Portugal, mas por questões pessoais na época, assim, eu não tinha como viajar, né? Então, o Alberta foi filmar em Portugal, né? Com a equipe portuguesa, e depois, posteriormente, a gente conversou bastante, assim, na... quando ele ia começar a montar, ou demorou, talvez, um pouquinho pra montar, e ia conversar, mas eu conheço, assim, a Luciana, então, a Luciana e o Alberta falaram, né? dessa engenharia de produção, de tudo que se previa fazer, que era o filme Brasil, Portugal, Espanha, por essas questões de financiamento, essa insegurança que a gente tem, né? Ganha no lugar, aí demora a sair no outro, aí não capta nenhum, então, acabou que o filme tomou uma outra composição. E eu acho também, eu trabalhei em tudo quanto é tipo de filme, né? com americanos, franceses, portugueses, alemão, finlandês, assistente de Mika, Kauzma, que era finlandês, filmando aqui no Brasil, e algumas coisas eu fiz lá fora. Então, o Afonso fala uma coisa que eu também concordo, assim, a gente tem esse sistema americano, que porque mazelas brasileiras, aí vem a Luciana e coloca, eu ia sempre ficar pra qualquer filme, eu sempre quis ir no meu carro, porque eu ficava livre na hora de sair, não dependia da condução. Mas, às vezes, era aquela história, não tinha onde estacionar, sempre ficava preocupado com a segurança do carro, né? Então, tem questões assim. Outra coisa é a distância, e também, que a maior parte da equipe não tem transporte público, nem o seu, nem nada. Tem um nenhum, pô. É os horários malucos que a gente... É. Qualquer incidente dá mais isso, tem que sair de madrugada pra filmar um amanhecer, ou filmar chegar cedo, pra aproveitar o dia, né? O tempo é o maior ativo de qualquer filme, né? E o tempo do diretor, o tempo da criação, isso é o maior ativo. Então, tudo que atrapalha, a gente vai comendo o tempo e o filme acaba ficando carente, né? Tem que cumprir o plano de filmagem e tudo mais. Então, acho que esse modelo nosso, de muita gente, muito motorista, é isso, pra conquistar o tempo, né? Não, a produção, o formato de produção é gerado pela necessidade. Por alguma razão, isso tudo está acontecendo e aconteceu, né? Quer dizer, quem passou, sei lá, a filmar comercial em São Paulo, é uma loucura, pô. Ninguém mais filma do jeito que se filmava em São Paulo. Simplesmente não sai do trânsito, o trânsito não move, não tem isso. As coisas vão mudando com o tempo, as cidades vão mudando. Agora, eu voltaria a essa história, agora o Ricardo está sem microfone. Essa história do machismo, sabe? Eu me irritei com essa história, porque eu já fui vítima dessa história numa semana ABC alguns anos atrás. uma infelicidade, sabe? Mas é infelicidade. Eu fiz uma piada que eu vou repetir, porque eu acho que ela é inocente, entendeu? Como fotógrafo, eu estava fazendo uma... como se chama isso? Uma masterclass sobre dynamic range, sobre latitude. Era muita coisa separada, mas basicamente sobre isso, para uma plateia de diretores de fotografia, pessoas que entendiam aquilo que eu estava falando. E eu fico falando de exposição, exposição fotográfica, e eu disse uma coisa que é uma piada que vem de Vinícius de Moraes, é uma gracinha. Eu disse, na minha vida, eu tenho medo de duas coisas, sub-exposição e mulher. tudo bem, todo mundo riu naquele dia. Meu Deus, no outro dia tinha uma reunião sobre discutir a presença da mulher no cinema e tal. Para quê, meu? Me crucificaram. Agora, Luciano, você acha a piada essa história machista? Eu sou a vítima, eu que tenho medo, eu estou dizendo que a mulher é forte, eu tenho medo da mulher. e eu tinha que ter uma razão, entendeu? Para esse tipo de coisa. Então, eu não sei, eu acho que o nosso diretor aqui está se auto-vitimizando, mas eu fui vítima mesmo. Foi um ataque, foi uma barulheira danada que começaram a me defender e vai. Isso aí está gravado, está no YouTube. Mas agora, como uma pessoa pode dizer que o filme é machista, não sei se tinha, o filme se chama Beatriz, entendeu? Quer dizer, o filme só não é uma mulher, e a mulher se liberta da coisa, a mulher é a força do filme e sai, entende? A grande ruína do filme, como é que isso pode acontecer? Eu não sei. Alberto, tranquilo. Nessas sessões de debate, com a presença da Marjorie, era muito interessante, porque a Marjorie tinha uma defesa da Beatriz muito boa, muito consistente, entende? Tanto aqui no Rio quanto em São Paulo, ela fazia defesa, porque na plateia surge isso. A mais grave que eu sofri foi na PUC. A PUC foi uma barra meio pesada das moças da PUC na época, entendeu? Foi meio barra pesada, assim, dessa coisa, muito frontal mesmo. Agora, o curioso, que é onde eu tive presencial, nas cidades onde eu acompanhei o lançamento do filme, que foi interior de Minas, Rio, São Paulo, Lisboa, e teve um outro lugar. Curiosamente, no final da sessão, eu fui procurado por mulheres para dizer você filmou minha vida, eu passei por isso. Ah, tá bem, aham. Entendeu? Ou seja, isso é uma coisa que, o que o filme retrata, não é uma coisa incomum, me pareceu, no final, entendeu? É uma coisa que acontece nos casais, essas, não sei. E isso dava um certo conforto, porque o resto foi um certo desconforto mesmo, como o filme... Mas eu te perguntei, você não respondeu, não sei se você saiu fora e tal, mas por que você escolheu não ter uma mulher roteirista no teu time? Ah, sim, foi por... Eu acho o seguinte, a dificuldade da gente entender mulher, e à medida que eu conversava com os roteiristas, inclusive o Ricardo Bravo, foi com quem eu trabalhei a última versão, a gente percebia que a nossa ignorância era uma coisa que a gente tinha aprendido, a nossa ignorância, a gente ia aprendendo milimetricamente, todo dia a gente aprendia um pouco sobre ela. Então, isso foi baldeado para o filme, isso foi passado para dentro dos diálogos, para dentro do personagem, principalmente do personagem do Marcelo, que é um personagem que vive, a sensação que ele me dá e a proposta de direção um pouco, é um personagem que fica tatiando no vazio, fica tentando se achar ali, ou seja, ele está perdido desde o início do filme, a proposta inicial dele com a mulher para escrever esse romance já o faz perder, ele fica um pouco no vazio, ele fica um pouco caindo sempre no abismo, ele é muito fraco nesse sentido, é um personagem frágil nesse sentido. Então, eu cheguei à conclusão que se pusesse uma mulher, a gente ia acabar perdendo essa perspectiva do que estava acontecendo com o nosso, com o nosso trabalho mesmo, esse reconhecimento, essa coisa de questionar a própria atitude como homem, a atitude no relacionamento, como é que a gente via isso, tinha discussões com todos os roteiristas que eram ótimas, inclusive com o Ricardo, que eram ótimas sobre isso, como é que a gente estava, como é que esse machismo não era nem percebido, o que é essa coisa que a gente nem percebe o que está acontecendo, a gente insiste nessas trajetórias e tal, a gente não tem, a gente não tem essa generosidade feminina que a Beatriz tem no filme, depois ela perde em função de uma certa vaidade, depois reconquista de novo com a gravidez, mas por isso ela tem um desenho mais forte, acho que a gente conseguiu fazer um desenho de degraus na Beatriz que a gente não conseguiu fazer no Marcelo, o Marcelo entra em pânico, um pouco em pânico e sai na hora do abismo, sai um pouco nocauteado o tempo todo, ele está com a sensação de que está sempre nocauteado, tentando se fixar em coisas muito, às vezes, perversas, às vezes, da nossa própria cultura machista, que é gritar, que é ameaçar, que é... Mas, além da fotografia que nós já elogiamos, a tua parceria com a Marjorie, eu acho que o melhor papel que eu já vi da carreira dela. Eu também acho, também concordo com você, acho que é uma boa interpretação dela. Assim, tem uma rusticidade, uma coisa assim, uma credibilidade, você acredita... Cada minuto, cada minuto ela cresce e você fica angustiado, você fica querendo... Opa, não vai lá, então cuidado, sei lá, é uma sensação que você tem vendo o filme, de cuidado, porque ela vai, você vai sentindo e você vai sentindo. agora, isso só pode ter acontecido com o relacionamento de vocês, como diretor... Não foi um relacionamento suave, não, foi um conflito também. A gente usou muito, ela usou isso até mais do que eu, foi uma coisa que a gente aproveitou o conflito que estava ali entre diretor e atriz e foi aprofundando um pouco isso. acho que da parte dela até mais mais consciente do que da minha, entendeu? Mas a gente foi nessa, no embate, era uma luta mais... Porque era muito sanguínea, ela pegou o filme nos dentes mesmo, desde o princípio, ela comprou essa Beatriz e às vezes tomava-se uns caminhos para você controlar isso, porque você tem que estar equilibrando isso com as outras reações, os outros personagens, toda essa temperatura, como você na fotografia, que estava cuidando da temperatura de cor, aqui essa temperatura de interpretação era muito complexa, até porque a gente filmou, como todo filme, tudo fora de ordem, manter essa continuidade, tinha todo um cuidado e ela estava um pouco dominada pelo personagem, ela é meio furacão mesmo, entendeu? Ela entrava... E ela janta o marido, não é? Mas eu gosto do trabalho dele, apesar de ele ser um ator jovem, para o papel, eu acho, o papel exigia talvez um ator com mais idade, nem maturidade, com mais idade, eu acho que ele vai bem, eu acho que ele leva com muita galhardia o personagem, entende? É. Tem uma coisa que eu queria, fugindo um pouco do filme em si, que eu queria destacar aqui, que eu admiro muito do Alberto, inclusive foi quando eu conheci ele, foi aquele projeto que você desenvolveu, Cinema para Todos, que era um projeto... É, que você levava às escolas públicas para ver os filmes, eu lembro que eu tive a chance de participar de alguns, assim, e fiquei muito triste de ter acabado, assim, isso, porque era uma coisa muito legal, importante, né, da formação do público para ver filme brasileiro, né, a galera nova para poder ver filme brasileiro, e aí ficamos órfãos aí desse projeto maravilhoso aí que você... mas vamos lá, Cavio, vamos lá. Não, você não pode falar ali dele. Não, porque, na verdade, a gente continua fazendo cinema em movimento, que tem mais de 20 anos, que a gente leva cinema brasileiro para diversos municípios no Brasil todo, mas aí é naquele esquema de a gente montar tela, a gente montar tela na escola, ou na praça, ou na universidade, que isso continua acontecendo, realmente está fazendo 20 anos o projeto agora, continua acontecendo em diversos lugares, o que você está mencionando que era incrível também, que eu também morro de pena dele ter parado, é o cinema para todos, que aí era o contrário, você levava as escolas para dentro da sala de cinema, e que era uma parceria com o governo do Estado aqui, junto com os distribuidores, junto com os exibidores, e realmente era incrível, era um projeto que funcionava super bem, o dinheiro era injetado na cadeia do cinema, comercial do cinema, que o governo dava um ticket subsidiado, mas isso entrava na bilheteria do cinema, o distribuidor tinha parte dele, o distribuidor tinha parte dele, o produtor tinha parte dele, então era uma coisa que estimulava os cinemas menores, fora do horário comercial, tinham as sessões fechadas só para o projeto, mas o aluno podia usar o ingresso dele em qualquer sessão de qualquer filme brasileiro em cartaz, então era ótimo, porque ele não precisava estar com o uniforme, ele não precisava fazer uma redação no final, então era um entendimento na época da Adriana Hatz, que é isso, assistir um filme é você abrir uma janela para o mundo, então isso por si só a educação, era um projeto. A pandemia nos separou de uma certa forma, mas nós começamos essa conversa, Alberto e Luciana, com a integração com a ABC com o cinema, entende? De uma certa forma, a gente tem que retomar essa conversa, porque nós temos também uma ação social, depois, não quero fazer daqui uma propaganda, mas tem lá no nosso site, nós temos ações com o Degase, com abrigos, com a Secretaria de Ação Cultural, Ação Social, enfim, a Rio Filme também, e tem sido muito importante, porque é parte do que a gente pensa socialmente, não é só tem que fazer as coisas, mas para quem, como nós estamos, mas isso a gente vai retomar, entende? Agora, queda das máscaras, não é? Vamos sim. Uma pessoa que, o Silvio Lana me mandou uma mensagem aqui, ele não conseguiu entrar também, que o celular dele está dando problema, mas mandou um abraço para você, Alberto, lembrando que o Alberto foi produtor do único filme, o primeiro filme do Silvio Lana, o Sagrada Família, acho que o Alberto nem chegou a ver o filme, mas... Não, eu vi, o filme eu gosto muito. O filme é o Miura, maravilhoso, durante muitos anos ele ficou parado. Há muito tempo, há muito tempo que o nosso sofreu essa palavra. Miura. Porque é toda a minha carreira no cinema brasileiro. Isso é engraçado que o Miura era uma coisa que a gente gostava, mas temia ao mesmo tempo. que eu tinha um pânico do Miura. É, a gente gostava, fazia, mas depois pagava por isso. Vou pagar preços altos. Mas essa palavra é muito boa. Não vamos entrar em detalhes, porque o nome... Claro que o Miura é o touro que mata o toureiro, não é isso? Ah, é? Na verdade, é o seguinte, o Miura, o Miura é o que mata. Roberto, por amor de Deus, aqui é um cineclube, vai contar o detalhe, não é? Não, não, mas eu vou só esclarecer essa expressão, porque eu também andei curioso para saber o que era isso, onde é que vinha isso. Porque o Miura é aquele touro que entra na arena para morrer. O nosso filme entra no cinema para... não, 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 não. Desculpa, a expressão que eu tenho é outra, eu não posso entrar em pormenores, mas o Miura é o touro que não morre, é o touro que mata o toureiro, e ele nunca mais vai para a arena, ele é consagrado, né? Ah, isso eu não sabia, isso é o melhor, isso é o mais confortável. Não, mas por que o nome relacionado com os filmes que nós fazíamos? Eu não posso comentar aqui. Depois você me conta essa versão. Eu posso contar e as pessoas aí têm que ir nas casas casadas e nos encontrar pessoalmente. Isso aqui é o Cinecluo Público e depois as pessoas vêm e tal, depois vão acusar a gente de mil coisas. Eu tenho mais uma pergunta, posso fazer rapidinho? Eu sei que eu... Você é um mediador, cara, pelo amor de Deus. Você dirigiu atores que não eram brasileiros, atrizes portuguesas, atrizes, não sei se era espanhola também. Essa relação e direção de atores de outros países, você tinha um assistente local, como é que você fez? Como é que foi essa experiência? Essa é uma bela pergunta, essa é uma belíssima pergunta, porque, vou falar aqui dos atores portugueses. os portugueses, quando falam, principalmente os alfacinhas, que são os de Lisboa, os de Lisboeta, ele fala de uma maneira muito rápida, ele come as vogais, ele diz filosofia, vira filosofia, eles vão comendo as vogais e tal, e aquilo não soa bem aos ouvidos brasileiros, nem espanhol também, eles falam um pouco mais lento. Então, a gente fez um trabalho com os atores portugueses, foi muito interessante, nos diálogos, que é buscar palavras que traduziam aquele sentimento, mas que fizessem com que a velocidade vocal deles fosse menor, eles falassem de uma maneira, os obrigassem a falar mais calmamente, mais pausadamente. E isso se criou uma pausa na melopeia deles que ficou muito interessante, ou seja, eu nunca vi nas sessões populares do filme, nas sessões que eu participei, as pessoas rirem do Portugal, do português de Portugal. E, normalmente, qualquer filme brasileiro que tenha um ator português, a plateia acaba rindo, porque aquilo é tão inusitado para a gente que provoca um acerto risco. Mas com os portugueses foi nesse sentido, de buscar uma melopeia apropriada que pudesse fazer com que a respiração fosse mais lenta, fosse tudo mais pausado. Com os espanhóis foi mais fácil, porque eu acho que os espanhóis, outro dia até falávamos isso, Afonso e eu, que os espanhóis têm cinema na veia, entendeu? É impressionante, eles são mais, eles são totalmente cinematográficos, eu acho. Então, eles têm essa consciência do tempo, assim, naturalmente. Então, não foi nada difícil, foi um prazer com os espanhóis, com os portugueses foi um aprendizado. Mas é preciso tomar cuidado nessas línguas, quando você sabe os efeitos da melopeia e tal. E depois o Beatriz tinha uma coisa que a gente estudou desde o início, que é cada personagem tem o seu lexo próprio, suas palavras próprias. Então, quando fomos trabalhar isso com os portugueses, era mais complicado, porque você tinha, além de entender palavras novas, buscar sons novos e tal, você tinha que achar uma correspondência muito própria àquele personagem, à psicologia dele. Foi um trabalho muito bom, foi muito bom isso. Essa coisa da língua é incrível, porque eu acho que essa outra língua cria uma uma aspereza que cria textura. Nós estamos falando nesse fenômeno de agora, falando em séries, você cair nisso. Tem dois fenômenos que, por acaso, eu ouvi, mas eu sou louco por série agora, eu sou totalmente viciado e o meu grande problema é que eu não encontro nenhuma mais para ver, entende? Não consigo, estou esperando até as sugestões, mas tem o caso do Falda, essa série israelense, não sei se vocês conhecem. Falda, conheço. Pois é, sabe o que aconteceu com o Falda? Eles fizeram uma versão em inglês, entende? E quando, eu não sei porquê, talvez por causa da grande quantidade de israelenses e judeus vivendo nos Estados Unidos que tiveram acesso ao original, eles começaram... E é incrível, eles mudaram. Sabe que a série não estava sendo bem aceita com a versão inglesa, com a dublagem inglesa. E aí, de repente, lançaram a dublagem, a sem dublagem original e a série é uma das grandes fenômenos da Netflix, não sei se vocês... Ah, não, a série é interessantíssima. E ela é falada em hebraico e em árabe. E em árabe, pois é. essa série, eu acho, eu não gosto da segunda ou da terceira, ela começa a ficar muito moçade lá, para o meu gosto, mas... A primeira temporada é muito boa, eu gosto muito mesmo. A primeira cis, a primeira cis é incrível, porque os caras vivendo um comando israelense, vivendo dentro da Palestina e ninguém sabe de nada, porque é igual. Igual. e o cara sofre um... Eu não vou falar da série que tudo, e um outro fenômeno que eu acho que nós conversamos outro dia é a casa do... Como é que? Narcos, né? Porque tinha esse mito que americano não via filme com subtítulo. Né? E aí, quando lançaram o Narcos, que aliás é Zé Padilha também, enfim, várias pessoas, equipe toda brasileira. E foi um fenômeno internacional, inclusive nos Estados Unidos, né? E aí, e mudou toda a perspectiva de produção e absorção de roteiros pela Netflix, porque foi aí que eles começaram a abrir as portas para coisas mais estranhas. Islâmica, séries na Iceland, séries não sei aonde, entende? Aí você vê série polonesa, você vê série russa, aí você vê um cinema absolutamente incrível, que não é essa chatice do cinema americano que ninguém aguenta mais, né? A pasteurização, né? Entendeu? Quer dizer, o cinema americano meio que termina, e para mim, o cinema americano termina com as séries, expõe, entende? Eu não sei se vocês têm esse... Não, eu concordo com o que você está dizendo, eu acho que a série possibilitou, Afonso, você ampliar a latitude dos personagens, entendeu? É, assim, isso, isso, claro. Tem muito tempo, então você aumentou a latitude, os personagens são mais consistentes, mais interessantes, mais sustentáveis. Você aprofunda o personal. Eu sou inteiramente a favor das séries, eu acho as séries muito fascinantes. Então, as séries americanas são muito bem escritas, você pega, por exemplo, aquela série, aquela gente da CIA, o Homeland. Homeland, é. É extremamente bem escrito do ponto de vista, não só das inquietações da personagem ali e tal, como quando você entra dentro da CIA, os caras falando, as ações, as ações na autosfera da diplomacia e tal, são diálogos muito, muito bacanas. Muito bacana. Ontem eu vi o último capítulo, não sei se você vira essa série, Ozark. Vê. Estou vendo, estou vendo essa temporada agora. Nossa senhora, você vai ver. Você sempre acha que as coisas vão repetindo e vão terminar de outra série. Eu nunca vi os roteiros e as tramas tão inusitadas. Aquela série é muito audaciosa, porque... Nossa senhora, não sei se você vira, a Luca está vendo, afinal, esses últimos capítulos, você fica assim, das coisas que eles tratam, porque aqui, eu nunca conheço uma série tão americana quanto aquela. Entendeu? E assim, para mim, é o máximo do que se diz ali. Não, claro... O elenco também é espetacular, o elenco é ótimo. O elenco, pelo amor de Deus, aquela mulher, Laura Lennie, é incrível e o cara também. E tudo, bem cuidado, a fotografia, tudo, os lugares. Não, maravilha para mim. Desculpe, a gente saiu disso, mas é que sim, eu não me lembro isso. Pelo próprio ator. Os dois atores, os últimos episódios do Ozark são dirigidos pelos próprios atores. Ah, sim, sim. Tanto ela quanto ele. Tanto ela quanto ele, é. Ô, Alberto, outra curiosidade que eu tenho é esse outro lado seu de produtor, né? A gente, no último Cine Clube que a gente fez aqui, a gente acabou não rolando por causa do... que o Rui Guerra não entrou, mas foi o ópera do Malandro. E a gente lembrou durante já o encontro de você, de que você era produtor do filme e a gente esqueceu de te convidar. Mas como é que... Fala um pouco desse lado. Não, foi você que esqueceu. a gente... Davi, 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 deixa eu entrar aí, Carona, na tua pergunta, porque a gente falou dessa coisa de tamanho de filme, de desenho, mas o Alberto também foi produtor daquele filme do Rui Guerra, o... A Queda. A Queda. Que é fantástico. A Queda. O menor filme dele, eu fiz o maior. Eu fiz o menor. São dois tipos de filmes, do mesmo diretor, dois filmes de dimensões opostas, mas com um Miura, que a gente chama de Miura, que é lá que é, e o outro com aquele projeto de grande musical americano. Eu gostaria que o Alberto fizesse esse balanço que é muito interessante. A ópera, eu tenho a impressão que até hoje é o maior filme já feito no Rio de Janeiro, em termos de produção. porque... E é um filme que a gente fazia o filme e gravávamos dois discos. Estavam produzindo dois discos, um com a Cláudia e o outro com a... Como é que ela chama? Elba. Elba. E, na verdade, o filme era muito grande, porque o filme era cheio de cenários e a gente foi ocupando todos os cenários do Rio. Tem um cenário que eu acho que é a Luciana e o César que descobrem, acho que esse cenário lá de... A produção começou e estávamos nós três só. Eu era estagiário, o César era diretor de produção, Alberto produtor e a história era se eu fosse um pouquinho talentosa, eu ia ser contratada como assistente de produção. É o meu primeiro longa. E aí os dois descobriram o seu estúdio. Tinha também o pavilhão de São Cristóvão, que ali foi... Tinha, tinha. Tinha ocupou o cenário. Tinha ocupou o cenário. Tinha ocupando tudo ali no pavilhão de São Cristóvão, que foi onde o produtor francês esteve, porque o filme é uma produção francesa, um dinheiro francês. Ele ficou tão impressionado porque é o Marim Carmitz, que é dono daquela cadeia, a MKD de cinemas na França, foi grande produtor também. Mas, na verdade, o Marim começou como maquinista. Então, é um cara que conhece o chão de fábrica mesmo. Ele sabe como é que fabrica aquelas pátimas. E ele foi subindo, foi para a cenografia e tal. Acabou virando produtor. E ele ficava muito impressionado com a qualidade do cenário da gente. Ele andou pelo cenário, ele foi naquele cenário lá, exatamente, em São Cristóvão, que era a reprodução de uma favela que o Abel fez. Para você ter ideia, na cenografia, tinham 102 técnicos. Só na cenografia. 102, eles andavam de vermelho, 102 vermelhinhos. eram uma equipe enorme. Foram 13 semanas de filmar, sendo 11 de noturna. Eram doideiros. Dois cenógros. Tem Niterói, né? Teve dois cenógros, né? Dois cenógros. Mauro Monteiro. Mauro e Abel. Não, Abel não. Abel era cenoteca. Tem de... É, tem um outro. O outro que fazia, trabalhava na Alemanha. Isso. Ele veio trabalhar na Globo, olha, coitado. A gente ocupou até a Niterói também. A gente ocupou um cenário em Niterói, uma estação também. Foi uma improbidade enorme. Cara, ele tinha mil frentes e tal. E terminou sete horas atrasado. O atraso foi de sete horas. Nossa. Já diferente da Queda, né? Que foi um filme pequenininho. A gente tinha muito pouco dinheiro. E não tinha roteiro. A Queda não tem roteiro. Era uma página com as 32 cenas, 37 cenas. E os atores iam improvisando. O Nelson dirigiu os atores e o Rui marcava a cena. E o fotógrafo vinha atrás, que era o Edgar, tentando ali fazer a luz e tal. A câmera na mão tem quase o tempo todo. O Edgar tinha aparecido como um bom câmera. Não era o Edgar. Era o Edgar. Na Queda era. Na Queda era. Ah, na Queda. Desculpa. Na Ópera, foi no risco e depois entrou o Dib. O Dib como o Dib. O Dib está sendo a câmera. Naquela época, o Rui estava chegando da Europa. Quando explodiu aqui o Collor, fechou tudo, acabou com tudo, o Rui foi embora para fazer fora daqui. Aqui não tinha mais como fazer. Ele ficou um tempo fora. E, quando ele volta, ele não conhecia quase ninguém mais. Mudou muita gente aqui. E aí ele começou a perguntar a gente quem a gente ficou indicando. E o Antônio, que fez a memória, o cara indicou o Antônio. E ele pegou o Dib, que também era um fotógrafo, e câmera também, para fazer a câmera do filme. Então, deu uma dobradinha muito legal. Principalmente naquelas cenas de balé, que eram muito complicadas, aquelas cenas coreografadas. Enfim, foi um filmão de trabalho. Os dois filmes maravilhosos. Mas nós falamos muito no filme. O Crelmo, foi assistente do Antônio Luiz nesse filme. Foi? O Crelmo? O Crelmo foi assistente também, Alberto. Crelmo, você é bom? Não foi? Não sei, eu conheço o Crelmo, mas não lembrava dele no filme, não. Curioso. É assim, era. E os assistentes de direção eram o Bruno Weiner, o Marco Bochan. Bom... O Bruno fazia... Essa equipe é uma ficha corrida. O Bruno era mais... Ele ficava com a figuração. Ele dirigia a figuração. Imagina, o Bruno Weiner dirigindo a figuração. No aniversário do Rui, ele esteve aqui no Cineclube. Foi maravilhoso as histórias todas do Rui. E nós estamos tentando trazê-lo de volta para ensinar também. É, o Rui conhece muito cinema, não é? O Rui tem uma forma muito saudável. O Rui, o Rui, na verdade, no Cinema Novo, foi ele que trouxe toda a linguagem técnica. Ele ensinou a todo mundo, naquelas histórias ali da líder. Todo mundo via muito junto nessa história. E ele trouxe todas as teorias. RACOR MOVEMENT, RACOR DE... Entende? Ele foi... Ele trouxe toda a técnica, a tecnologia, inclusive, de planos, enquadramentos. Entende? Ele tinha uma métrica, porque ele estudou no IDEC. Ele fez o IDEC. E ninguém aqui tinha escola de cinema. A galera era... Cacá, advogado, jabô, era não sei quem. Joaquim, físico nuclear. Entendeu? Leão e Zelito, engenheiros. Então, esses ainda... Mas estou dizendo... O Rui sempre foi o grande mestre da métrica e da linguagem. Então, é isso mesmo que a gente está tentando. E ele escreveu uma emenda para um curso. Nós estamos conversando. que é absolutamente incrível. Entende? Eu vou te dizer. Eu não estou aqui para fazer. E eu quero fazer esse curso. Porque tem coisas que eu... Eu nunca vi a perspectiva... Dessa perspectiva que ele dá, assim, a linguagem, se não é togada. Coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Então, é incrível. Vamos tentar. Havia o grande agente do Rui Guerra, no momento. Ele é meu vizinho. Aí é mais fácil de falar com ele. Prazer o cara. Afonso, o Rui tinha uma lente dele, que ele toda filmagem levava aquela lente dele. Era uma 300, assim. É uma coisa louca aquela lente. Eu operei essa lente. Eu operei essa lente como foquista nos fuzis. Eu fui assistente de câmera do Ricardo. Isso eu não sabia. Isso não lembrava disso. Em 1964, meu amigo. Tinha uma história essa lente. Você via os planos dos fuzis. Tem umas cenas que ele desenhava que era a morte do assistente de câmera. E eu saí vivo. O Atila Iori estava lá na frente. Ele vem correndo. Tem uma história assim. Ele vem correndo a 300 milímetros. E aí ele vira pra atirar. E o foco passa pra dois metros. Uma coisa assim. Eu tinha uma história que não tinha motor naquela época. Você tinha uma corda que fazia zzzz e vinha pro ponto certo aqui. Entendeu? Os desenhos de plano dele, meu amigo. Tem uma cena nos fuzis que não sei se vocês se lembram, já viram os fuzis, mas tem uma cena dos soldados no barco limpando as armas que era um traveling. e até assim um travel meio em diagonal que passava pelas mesas e ia fazendo panorâmicas. O Ricardo operando e eu fazendo o foco. Tinha assim, eu acho que 37 ou 48 marcas de foco diferentes. e o assistente vinha me dizendo um, dois, porque não tinha como. Era chegar ali e aquilo estava em foco. Sabe? Era ser os desenhos. O Rui é o rei do plano sequência. Os desenhos dos planos deles estão absolutamente incríveis. Muito bacana. Muito. Então, alguém tem alguma pergunta? Estamos com 18 pessoas aqui participando. Tem gente com câmera fechada, microfone fechado. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria falar. Eu não levantei a mãozinha, mas queria saber do Alberto. Quais são os planos deles? O Alberto fica muito tempo trabalhando o filme, mas, quando sai, é uma coisa maravilhosa. Então, eu queria saber se ele vai demorar mais tempo daqui para frente ou vai diminuindo esse tempo conforme os anos vão se passando. E que projeto você tem para fazer o próximo? Olha, o filme que eu gostaria de fazer, que não é de agora, é um filme sobre a tríplice fronteira. É um filme sobre agronegócio, sobre avião, escola de aviação, piloto, contrabanda, é um policial. Mas eu não consigo achar quem se interessa por isso. Porque ninguém se interessa muito pelo que normalmente eu proponho. Porque se todo mundo olhando assim... Quem sabe o pessoal do tráfego, não é? Quem sabe? Talvez eles comproduam isso. Mas o Dia da Caça já tinha esse clima, esse universo um pouco, não é? É, o Dia da Caça... Aliás, naquela época, os filmes todos tinham isso, naquele período ali. São filmes que saíram para dentro do Brasil, as câmeras avançaram para dentro do Brasil. Todos os filmes, a maioria deles, começava em Rio de Janeiro, ia para o interior, só no interior, as câmeras começaram a andar para dentro do Brasil. Muito interessante aquele período ali. mais ou menos. Quais são as suas previsões? Tem o filme do piloto lá... O César fez uma pergunta que eu não entendi. Quer dizer, você falou em relação a isso que não tem muito produtor no Brasil que faça detectar determinados tipos de filme. Na verdade, esse mecanismo de produção... Produtor tem, mas não tem um mecanismo. Somos todos dependentes do mecanismo do Estado. A gente não tem um cinema de mercado, na verdade. Então, na verdade, hoje, tenho pensado muito em séries. Tenho escrito séries. Esse Tripsi Fronteira, por exemplo, vai virar uma série. Tenho escrito séries sobre os outros temas. Séries com a cara mais internacional, buscando mais para ver se, a partir do interesse internacional, possa se... Pois é. Mas não está muito fácil, não. Eu não tenho... Enfim, não sei. são... Mas você... Aquele negócio da Tripsi Fronteira tem umas histórias incríveis, que você já deve ter. Tem a história toda do 9-11, em relação àquela fronteira. Você está falando ali Paraguai, Brasil, Argentina? Tem umas histórias ali que tem um amigo da CIA e FBI e o Caíro matando aquela região ali. Tem uma ligação com o Caedo ali, tem tudo ali. Pois é. Ah, tem. Parece que tem uma... Descobriram, acho que foi no Paraná, no Oeste, Santa Catarina, uma coisa assim, uma cidadezinha, uma central telefônica, que era um relay, era uma estação de um número trocar para você não descobrir de onde que vinha a ligação. Foi descoberto ali, ali pertinho da fronteira. O cara alugou uma casa, alugou um quarto, uma casa, uma vilazinha, uma coisa assim, rusca e tal. E pôs as linhas telefônicas, uma moça lá, a mulher alugou numa boa, o cara nem aparecia lá, porque era uma coisa automática. Ele montou um esquema de... Isso aí são... são os relatórios do 9-11, que tem as coisas no Brasil assim, e ali tudo. É? É incrível. Não, mas essa série é genial, Beto. Pelo amor de Deus, tem que arrumar... Não, eu também acho. Eu acho que ela tem uma visão do Brasil, esse Brasil contemporâneo, esse Brasil do agronegócio, que pouca gente conhece isso. As pessoas que vivem aí, que não vão para a Europa, elas vão direto para Miami, é uma relação tão louca, um Brasil tão diferente, muito avião, você que avilou, está funcionando coisa de... Muita aviação, muita... É, muito jato particular. Muito jato. Tem esse negócio de você trabalhar com genética, tanto para o gado, para a carne, para a proteína, a genética que muda para a proteína, quanto para a alimentação do gado, e a soja também, a soja toda é geneticamente modificada, tudo isso aí tem interesses chineses, então é um universo maravilhoso, é uma coisa assim... Mudaria, enfim, tem sertanejo, música sertaneja, tem todo esse permeado, esse Brasil, que a gente quase que não conhece, nós aqui do litoral, não temos muita ideia que seja isso. Muito avião, né, Alberto? Muito avião para lá e para cá. Muito avião para lá e para cá, muito escola de aviação, que é bom. Você com a força, com a força é piloto. Eu não sou eu, você que é piloto, você tem avião. Aliás, você tem uma das coisas mais maravilhosas, eu sempre conto a história, para os meus amigos, eu te conto, eu tenho um amigo que estava pilotando, e aí está tudo bem, porque quando você voa, você não vê o hélice rodando, que aquilo fica... Você vê alguma coisa, você vê... Aí você está pilotando e tal, e está tudo bem, e aí o avião começa a descer, você começa a acelerar o motor, o motor acelerando, e o avião não sobe, não sobe. Conta essa história, Alberto, que essa é genial. Essa história é uma tragédia, cara. Não é tragédia, você está vivo. Você... É uma história de medo. Que caíram, que eu conheço um instrutor meu e você. Caíram, não, pousaram. Pousamos, pousos forçados. Pousamos uma fazenda, arrebentamos o avião, mas saímos do celular, já providenciando resgate, dando posição, com GPS, quando é que a gente está... É isso. Isso é maravilhoso, essa história. O hélice... Sejam o contrário, a hélice saiu, né? Saiu, mas você não vê a hélice nunca, e o cara continua pilotando o motor a 1.4... Porque durante uns 8, 6, 8 segundos, talvez até mais, eu não sabia o que estava acontecendo. É, foi incrível. Parado para poder entender. Aí, perdi o motor, agora tem que pousar, tem que pousar. É. Tem que ter conhecimento, você tem um bom treinamento, não é? Para pousar. Porque na nossa aviação... Qual a atitude que você estava? Conversa aí com a galera. Dá um tempo para... Estava a dois mil pés em cima da Serra de Maricá. Não, pô, teve quantos minutos para pousar? 15, 10? Devei uns 8, eu acho, uns 8 minutos, porque o avião tem uma razão grande, de 15 para 1. Então, fui, localizei a fazendinha e fomos em frente. E viu aquele campinho, pousou numa graninha gostosa? Uma graninha não era muito amigável, não, cara. A graninha foi pegando aviões por baixo, assim, mas enfim... Mas você sabe que o Jânio Monjardim, você sabe que o Jânio é piloto também. Sei, sei também. Essa história toda do começo dele, do Pantanal, é todo nisso, porque o cara... Ele... Mas eu sempre... O Jânio estava com muito dinheiro, falei, pô, Jânio, como pode... Ele não quer nem saber, né? Porque ele viu coisas. Ele viu... Ele desistiu da aviação. Ele desistiu da aviação. É, não, ele começou e entrou na aviação comercial. A paixão dele era de voar todo dia. Mas ele começou a ouvir coisas ruins. Mas o Pantanal dele tem o avião. Tem o César 172. Tem o César. E tinha história. Aliás, quando você diz as câmeras entrarem no Brasil, isso é uma coisa que a gente tem que dá a ele, em termos de novela brasileira... Com dúvida. O Pantanal tem esse valor. O Pantanal mudou a televisão brasileira. O Pantanal tem esse... Trouxe um Brasil que as pessoas não imaginavam. Exatamente. É, porque antigamente a Globo era só aquela casa de madame, com aquelas escadarias, e o filho da madame, que gostava do filho da empregada, aquele mamãe... Como é que era o nome da novela? Mamãe Dolores, que é a raiz das novelas. O personagem era Albertinho Limonta. É. Direito de Nascer. Direito de Nascer. É cubana essa novela. É cubana. É cubana. A mãe das novelas. Mas, enfim, tem uma galera aí, porque nós falamos demais e ficamos alienando as pessoas. Vocês não querem participar? Toma aí das perguntas. Pois é. Alberto, você não arristaria propor a Netflix fazer essa sua série? Adoraria. adoraria. Proporia amanhã. Netflix, Amazon. Mas acho que... Não sei. Você é uma pessoa que consegue muito isso. Pode até demorar um pouquinho, mas você costura muito bem até conseguir. Eu não vejo outra pessoa mais nesse país que faça esse trabalho que você faz de conseguir. Está vendo? Está, que bom. Muito obrigado. Mas não está fácil, não, César. Estou preparando esse... Estou ensaiando isso. Já levei uns dois, umas duas negativas. Não está fácil, não. Eu sei que eles... Para nós, os recursos da Netflix são muito pequenos para o Brasil. Para o resto do mundo é uma coisa exorbitante de alto, dos valores. Você está sabendo disso. Você sabe que nós somos o segundo maior mercado da Netflix no mundo. É, mas a Netflix está investindo muito na Espanha, na França. Na França tem uma legislação maravilhosa, protege. Ela alimenta o cinema francês. que é muito interessante isso. Eu acho que daqui a uns anos essa legislação a gente importa aqui, não é? É, ué. Isso é. Tem que legislar. Essa coisa do streaming aqui, isso é iminente, não é? Mas não vai ser até o ano que vem, não é? Até lá. Não. Mas a esperança. E aí, Cavi, alguém? Estou aqui aproveitando, jogando a bola aí, já que o Cavi ficou no caminho. Porque você falou assim, que é para o Alberto. Eu tenho o prazer, o enorme prazer de trabalhar com o Alberto desde que eu conheci ele no Dia da Caça. Eu fui lá fazer o Dia da Caça com ele. Depois ficamos um tempo... A gente conversava, mas eu fui para a Globo, passei um tempo lá, e a minha saída da Globo meio que se linkou justamente com o projeto para o Alberto, que era o começo do cinema em movimento. Essa difusão comercial, essa difusão localizada para todas as plateias, para quem não tinha acesso e tal. Uma ideia que eu acho até hoje brilhante. A maneira como... Não é uma ideia em si, porque isso não era uma coisa que era uma grande novidade. Você queria sair passando o filme para o público em qualquer lugar aí, o cinema tudo fazia. Mas foi a maneira como o César falou. O Alberto tem uma cabeça de muita organização, muito organizada. Ele vê a coisa do ponto de vista macro. e foi um prazer ter trabalhado naquela época com ele. Depois, indo e voltando lá da MPC até agora, que começou essa fase de produções de documentários, que eu chamo de documentários sociais, e que Alberto e Luciana, nesse caso, tem o conjunto que funciona muito bem. E, atualmente, eu testemunho disso, o Alberto tem se empenhado muito, trabalhado muito nessa questão de... Faz espaço também, junto com todos os outros grandes produtores, junto à televisão, os streams, ele está falando desse projeto dele muito pessoal. E também tem um outro, que aí tem avião também, que é o Amfíbio, que é uma coisa mais... Quase um reality show, que também foi esse projeto aí das águas, se quiser falar até um pouquinho, mas que é um outro approach, mais próximo... Não sei o reality, mas seria um reality de aventura, com moças pilotando, com pilotas, que eu acho muito bacana, interessante, que trabalha com o universo da água. Então, assim, o César agora colocou bem isso também, conheceu, o César Cavalcante, desde a época do... Então, eu acho que tem essa qualidade que o Alberto tem, às vezes parece demorado, mas que ele vai gestando ali, então é um prazer trabalhar com ele, e é um prazer ter ele como produtor desse pequeno filme que eu estou fazendo assim, que traz todas essas características, sendo que coloco novamente a gênese do projeto, junto com o Daniel de Sousa, foi também o Alberto que trouxe isso, que tem essa base. Aí eu vou voltar para o Beatriz. Tem um link com a questão do teatro, da palavra, que ele usa, que é a obra que o... Eu esqueci o nome do personagem do Guizé, está levando. Então, assim, essa coisa do produtor, que a gente sempre no Brasil, o produtor sempre fica um pouco aquele cara que fica atrapalhando o diretor, aquele cara que, na verdade, às vezes é do filme, mas o diretor não. A gente tem essa cultura também meio esquizofrênica do diretor, produtor, ao mesmo tempo, que fica brigando ali no set. O Alberto tem essa característica que a gente sempre pensa naquele produtor que a gente sonha, como ele falou, o francês, que eu esqueço o nome dele e outros que eu conheci, que é aquele produtor que participa ativamente, de realmente fazer um filme. que ele está acontecendo. Max Valenti, que ele fora. O Alberto falasse um pouco disso, como é que ele pensa, como é que ele vê essa questão sendo um produtor e um diretor? Na verdade, esse é um conceito que fundou a MPC, que a Luciana é minha cúmplice nessa história. Se não fosse a Luciana, cara, porque, na verdade, essa parte toda da organização, essa parte da produção, isso coube a Luciana, e que ela toca isso extraordinariamente bem. Depois pegou o cinema em movimento também, que, como a gente está andando pelo Brasil todo, são muitos formatos, é uma coisa muito grande, mas são algumas pessoas tomando conta disso no escritório. Isso foi ficando com a Luciana. Porque, na verdade, o conceito da MPC era uma tentativa de... Como a gente não fazia comercial, a gente não tinha essa manha, entendeu? E, portanto, até por causa disso também, isso virou um problema, que a gente não nos aproximou da televisão. Eu nunca tive parentesco com a televisão, nunca tive proximidade com a televisão. Aliás, é uma coisa engraçada que a gente chegava no exterior tentando oferecer nossos projetos, as pessoas diziam que procuram a televisão. Eu disse que a televisão não põe dinheiro em cinema. As pessoas, principalmente na Europa, na França, as pessoas não entendiam isso, que a televisão não põe dinheiro em cinema. Isso é um fenômeno recente, o fenômeno da Globofilms para cá. Até então, isso não existia. Então, os mecanismos eram Embrafilme, depois o que veio a seguir da Embrafilme, em cinema, etc. Mas, então, a gente tinha o desenho que a Luciana e eu criamos para fazer uma produtora que pudesse ter uma certa independência, um certo conforto para que a gente pudesse pensar os projetos mais pessoais, de maior interesse. E a gente descobriu, como a gente não tinha um comercial, aí apareceu o Cinema Movimento. O Cinema Movimento realmente nos deu uma sobrevida enorme e uma relação com o cinema muito interessante, que primeiro fez a gente andar pelo Brasil inteiro, fez a gente avançar pelo Brasil e tal. E isso nos permitiu, minimamente, com conforto mínimo, a gente tocar os outros projetos mais pessoais, que são esses miúras que a gente andou fazendo. E a gente foi desenvolvendo, paralelo a isso, uma linha por causa da nossa relação, sempre foi essa busca de parceiros no exterior, ou seja, dividir produção, dividir mercado, ampliar, reduzir custos. A produção é uma coisa muito estimulante, é como cooperativismo, e não deu certo no Brasil. cooperativismo é uma coisa que podia ter salvo a gente, não conseguimos, e a co-produção também foi por água abaixo, a gente fracassou nisso. Ou seja, a gente não teve, não sei, o espírito a gente não conseguiu, mas a gente montou muitas co-produções com o exterior, principalmente, de lá para cá, com documentários. e isso fez com que a MPC fosse naturalmente criando uma linha de documentários dentro de uma visão mais social, mais engajada, são projetos mais com perfil de causa, são filmes sobre violência contra a mulher, trabalho escravo, esse tipo de coisa, na história da fome no Brasil, foi caminhando muito para esse lado. e isso retroalimentou o cinema e o movimento, porque o cinema e o movimento passavam esse tipo de filme, debatiam na universidade e tal, então isso deu uma dinâmica própria à MPC. Hoje, o que a gente busca seria uma aproximação, ver se a gente conseguia uma aproximação com os times, criar um... Não, você não está falando isso. Tem alguém falando aí? Acho que estou cortando alguém, não é? Não, tem um áudio aberto, antes. A visão é um áudio aberto. Mas, então, o desenho foi esse, então a gente tenta esse desenho, para responder o César, depois dessa intervenção elogiosa do Fabílio. Muito obrigado, Fabílio, parceirão. Garantiu o próximo. Garantiu o próximo. Mas a gente está com essa ideia de continuar, agora só que agora o meu fascínio é sério, já não é mais longa, eu penso muito sério agora, muito sério. Eu já escrevi três séries, modelos com o Fabílio. Então, sempre com essa perspectiva de projetos de uma certa ambição, que possam absorver produções internacionais, qual produção, que possa buscar parceiros no exterior, temas que possam interessar tanto os Estados Unidos quanto a Europa. então essa busca de temas internacionais, isso é outro macete também, isso é outra coisa que a gente pensa com muito pouco, a gente pensa o nosso filme, as pessoas falam de co-produção, mas aí quando chega na Espanha o produtor vira assim, mas tá bom, onde é que eu vou para os meus atores? aí o cara fica em pânico, aí começa a inventar personagens secundários, chafé de táxi para absorver o espanhol dele e tal. Isso não funciona, você tem que desenhar. O Beatriz foi desenhado para ser uma co-produção, desde o início. Nessa perspectiva, buscando atores espanhóis e para fazer personagens relevantes espanhóis, atores portugueses para fazer personagens relevantes portugueses, não é fazer um arranjo, não é colocar o cara, um ator português para fazer um chofé de táxi no Brasil, não é isso, é desenhar o projeto para isso. Isso foi bem sucedido, porque você não pode contar essa história, quando a gente chegou na Espanha com o projeto na mão, o projeto foi imediatamente abraçado por uma produtora galega, que abraçou o projeto e falou que quer o projeto. E a gente não tinha velocidade aqui, a gente tinha legislação, mas não tinha velocidade, porque, poder público, aí você tem que levar o projeto, o projeto era meio miúro, os caras não gostam de filme miúro, fica sempre uma coisa assim, você não trabalha muito as claras no Brasil, isso é outra coisa que foi uma perda muito grande para a gente. Um cinema que tem essa dicotomia, o cinema do mercado é adversário do cinema de autor, uma coisa pode viver com a outra, uma coisa retroalimenta a outra, isso a gente não entendeu, esse processo. eu acho que ficou muito, houve um ressentimento das duas partes, isso gerou um atraso na nossa cinematografia, tanto é que a gente perdeu a expressão internacional do Brasil, aí o Afonso pode dizer melhor do que qualquer um aí, porque é um personagem da cinematografia, na circulação internacional, a gente perdeu a expressão, a gente já foi encantador, hoje você fala do Brasil, acho que até o Brasil também perdeu esse encanto. Você tem a menor, isso mesmo, acho que perdemos o encanto. Agora, reconquistar tudo isso, acho que a gente precisa pensar muito em dramaturgia, porque tem uma coisa curiosa que eu tenho observado nas séries e as séries vão trocando de diretor, você nem sente, ela tem uma estrutura, tem um, todo um trabalho, um trabalho, uma conceituação que é pré-imagem, ela segue ali normalmente, o grande trabalho hoje na dramaturgia. Mas a série, eu acho, vamos até conversar sobre isso, eu acho interessante, porque você é estruturalista, métrico, essa coisa do longa-metragem, como a gente conhece esse formato de uma hora e meia, duas horas, o que é isso? Isso é Shakespeare. Entendeu? O Shakespeare é o cara que soube resolver em termos de dramaturgia uma coisa, uma peça de teatro, duas horas para agradar o povo. Você sabe que a história, o Shakespeare é o primeiro autor que sentava na plateia e via a reação do público e ele mudava as peças, ele mudava o texto a partir das reações. E isso é o princípio da cibernética, de você, o alvo, te conduzir. O que, às vezes, dá errado. Como, por exemplo, se você seguiu o Ibope, como a TV Globo segue o Ibope, você sabe onde é que você vai dar. Então, não é bem por aí. Então, acho que o que você quer dizer em termos de dramaturgia, não sei o que. o longa-metragem é uma camisa de força, entende? Ou assim, ou você tem um tremendo roteiro que vocês até tiveram que resolver essa elipse, entende? E atrizam ou outro fim de que você produz personagens, não tem tempo de aprofundar o quanto você quer. E aí tem que criar o drama e depois tem que ter o desfecho. isso aí, pô, não tem jeito. Então, o cinema americano, eu acho que ele viveu muito tempo nessa história, porque eles têm isso no sangue, pô. Entendeu? Os nórdicos, eles têm os ingleses anglofônicos, eles têm Shakespeare no sangue, pô. Eu não sei. Aí vem roteir, professor de roteiro dos Estados Unidos, tal, pessoal, a nossa história é totalmente diferente. A nossa história, qualquer história nossa leva horas para ser contada. E aí é a série que você faz isso, porque a série, para mim, é justamente a ruptura com a métrica shakespeariana. Não é que você não tenha que começar introduzir personagens, ter drama e depois acabar. Mas, porra, você leva três anos. É de um negócio aí. Você sabe o que eu gosto de rever? Os Sopranos. é um clássico. O Soprano é o seguinte, o cara é a pio, o porra, o cara não é pior do que um que a gente conhece aqui, porque aí o cara mata muita gente, mas o Soprano é um cara detestável, o cara manda matar, mata ele mesmo, mata irmão, mata... e você adora o cara, entende? Você adora o cara, você sabe que mais você reza pelo cara, porque a cada episódio você vai matar o cara, vai pegar o cara e o cara é o pior bandido que existe ali. É isso? E aí você fica fascinado pelas histórias do filho, dos dramas familiares e a mulher e as amantes, porra. É sério, mas você sai mas o que que é isso? O cara se libertou, as senhoras libertaram desse esquema de uma hora que tem um artigo do... tem um artigo do New York Times que foi escrito, são três diretores, eu esqueço, quem é? É o Sporcese, esse que morreu, que fez a lei como... Confidential, o Ricardo Sardin, o diretor de A Lei Confidential, o Ernst Hanson, é, o Hanson, ele faleceu, ele é até amigo do Brasil, ele é muito amigo do Angus que veio aqui, eles escreveram exatamente sobre isso, sobre a liberação, sobre a possibilidade de aprofundar os personagens, de criar os personagens, desenvolver personagens de você viver ali, a série, na verdade, é a estrutura da novela, só que a novela é encheção de linguiça, e aqui ninguém aguenta mais, você, num capítulo, você vê a novela inteira, conta tudo de novo, 30 vezes, agora, hein? Não, desculpa te interromper, mas que a gente, só para a gente ficar meio alerta ao tempo, já estamos com 2 horas e 10 já de live, só para a gente meio que... Isso é uma associação especial, Cavi, a gente gasta... Como eu sou moderador, eu tenho que só avisar que estamos passando do nosso tempo. Depois você briga comigo, que eu não interferi. Eu brigo com você porque é a natureza do animal. Você não sabe a história do escorpião e o sapo? É isso. Mas eu acho o Cavi fascinante, só para agora fazer um elogio ao Cavi. Isso é outro. Isso é outro. Essa capacidade dele de fazer esse cinema maluco, isso é invejado. Isso é invejado. É invejado. Isso aí é uma grande série. Isso é invejado que passa pela dramaturgia, não é? Vou dar um curso agora na ABC. O Afonso até resolveu me convidar. Ah, é? Eu fui forçado. Estarei lá assistindo esse curso. Ele não sai lá de dentro. Eu falei, pô, então dá um curso aí, cara, não sai. Mas, Alberto, queria... dar parabéns pelo filme. Dois amigos meus viram, não conheciam, vieram falar comigo, gostaram bastante. Eu, pessoalmente, adoro Portugal, poder rever as locações e descobrir. Eu já tinha visto o filme no cinema, mas, quando vi agora, fiquei prestando atenção nas locações, identifiquei quase todas ali. muito bom também rever Portugal sobre o ponto de vista de um brasileiro também. É um lugar sensacional para filmar também. Eu sempre vou tentar voltar a filmar lá. Eu também, espero. Podemos fazer uma co-produção, vamos filmar juntos. de um lugar. Bom, Oscar V, é um prazer estar aqui participando aí com você, Afonso, os amigos aí, César, que não via há muito tempo, Bravo, Favila, que não estou enxergando aqui, porque, para mim, só aparece esse quadradinho, mas já apareceu antes aí o Faz Sal, não é? Mas é um prazer, cara, é um prazer. Eu acho isso, falar de cinema é uma coisa que vale a pena mesmo, vale a pena. Então, toda segunda, talvez a gente vá para 15 anos agora, mas tem sido assim, muito, entendi, muito afetuoso o encontro. Sempre assim, são amigos que não revêm e essa plataforma promove esse encontro. E a gente fala, fala de cinema, fala de tudo, que é aquela saída do cinema, o cineclubismo é isso, você viu o filme, aquela conversa de mesa, tomando um chope, conversando, não tem baixo grave no momento, não tem isso. Então, não tem paisandu, então vamos para cá, mas vocês estão sempre bem-vindos, apareçam sempre. Aliás, Afonso, e o Gabi também, a produção do filme do desafio, do filme, o Alarme Silencioso, a gente agradece muito o apoio de vocês na população pública, que é maravilhoso, aliás, aquele espaço é fantástico. Aquele espaço é gostoso, é muito bacana. são essas coisas que a gente... A Vila está muito feliz ali, eu fui lá na filmagem ver, na gravação do ensaio, está aí, estou feliz, esse povo está andando. Legal. Aquela casa é uma casa do cinema, na verdade. Muitos filmes foram feitos ali, vocês já tiveram a produtora lá, Cacá, já filmaram ali, não sei quem mais. E nós já fizemos, na pandemia, nós fizemos, eu acho que, no meio da pandemia, nós fizemos 18 ou 20 portamentais, sem ninguém ter contraído a Covid. O maior rigor seguindo os protocolos, muita... O CHU também, que é um grande parceiro, o CHU é muito ocupado, ele quase não vem aqui, mas o CHU pôs um rigor ali muito grande, com um instrutor também, tremendo, nós estamos muito felizes, vocês vão participar, todo mundo aí. No maior prazer. Por favor, chegue perto. O CHU foi o estagiário lá do dia da caça, lá do... Estagiário, não, já era o segundo assistente, né? Segundo assistente, é. Olha... O CHU foi, já tem uma... O Alberto passou aí na vida do CHU também, que é um cara que foi meu parceiro também, trabalhei com o CHU muitos anos, com o atendido. Muito legal, bacana. O CHU é realmente, cara, o CHU é uma riqueza que vocês têm lá, que tem que ser realmente, aproveitado, ele sabe muito. Não, foi... O CHU é show. O CHU, o Cavia, tem uma turma boa, mas vocês se aproximem. O Ricardo, que eu estou em falta com o Ricardo, a benção. Né, Ricardo? Não está me odiando, não, né? É fácil me odiar, mas... Ricardo fez uma super doação para as casas casadas de livros deles, de roteiro. Está na Biblioteca Mariela Monteiro. Vamos combinar. Vamos fazer, aquele restaurante lá é muito bom, a gente podia movimentar os encontros ali. Pois é. você pode ir passear no Rio. É o novo Manolo. Lembra do Manolo ali, quando tinha Skylight, que tinha aquele Manolo ali na esquina? O Cunho Lindo é o novo Manolo. O Cunho Lindo é genial. Ele nadou longe de virar uma coisa mais chique, quando era mais boutiquezão mesmo, porque eles... É. É como o Manolo ali. Mas aquilo está virando. Você sabe que ali à noite, eu nunca fiquei muito tempo, muito tarde ali, não, porque eu sou muito medroso. Mas ali é o baixo laranjeira, ali é uma coisa efervescente aquilo ali, aquela pracinha, tem ali o Xisburgo, é maluco, eles acendem umas luzes, aquilo ali é um... Entende? Mas durante o dia, somos nós ali, aquela comidinha. E uma comida, o Alberto gostar, aprovar, aquilo para mim foi um selo de qualidade incrível. A gente pediu uma comida mineira, foi por isso. A gente fez ali uma média... Uma cachaçinha, tem... Tem, tem uma boa cachaça. Isso aí é tudo, rapaz. Isso é uma coisa do Rio de Janeiro, que é maravilhoso, esse boteco, quando dá um céu. O cara lá, ele tem 25% daquilo, ele está riquíssimo, esse menino. Porque ele faz tudo direitinho, entendeu? É barato, é bom, tem gordura, tudo certo. É um franchise que ele montou, que dá certo. Mas, gente, é isso aí, Cavi, você quer? Convidar as pessoas para vir toda semana. Não sei se vai ser quinzenal, você falou agora quinzenal, mas normalmente é toda semana. A gente pede para as pessoas se inscreverem no Cineclube para receberem os links dos filmes no sábado, no domingo, e na segunda poder debater com o diretor. A gente ainda não escolheu o próximo que vai ser, mas se cadastra que você vai sempre receber aí pelo e-mail. Como é que a gente se inscreve, Cavi? Você vai lá, ABC Curso de Cinema, no público, você entra no site, na barra de link, tem Cineclube. Ali tem a página, geralmente anunciando o filme ou dois. É, vou me inscrever lá. É, por favor. Por favor. É gostoso. Volta e meia. Como foi hoje. É. Diga certo. Não, você, Luciana e Alberto. Sim, vamos todos nos inscrever. Bravo. Não, vamos sim. É muito boa. Vou mandar o link. Vou mandar o link depois para o WhatsApp e para o e-mail de vocês. Que aí vocês vão ver com o lá. Muito bom. Fiquei contente. Tem tempos que eu não vi o César. Há muitos anos. Eu também fico torcendo aqui para você fazer os filmes. Eu vi longe. Estou sabendo de vocês das dificuldades. Pode deixar de fazer. Tá foca. Mas não tem que fazer muito. Está tão cedo mesmo. E aí, pô, quando eu vi o filme, fiquei enlouquecido. É muito bonito o filme. Muito bom. Então é isso. Obrigado, Alberto. Obrigado, Luciano. Obrigado, Favila. Obrigado a todo mundo que está aí presente. Tivemos um quórum. Acho que chegou a ter 20 pessoas. Agora estamos com 14. Vamos crescendo aí aos pouquinhos e seguindo o nosso bate-papo cineto. É, isso é que é bom saber. Esse encontro é sempre gravado e vai para o nosso YouTube. Você vai ver mais 50, 60, 70 pessoas e vem depois. Muita gente até não vem. Porque já sabe que pega o encontro. Essa coisa das lives que são gravadas. Essas pessoas já vão lá. É uma audiência ótima. E uma gente, obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Boa noite, Jirinha. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todos aí. Boa noite. Todas as gravações ficam aonde que a gente possa buscar? Na YouTube. ABC, Cuscinema e YouTube. Estão todas lá? Estão todas lá. Todos os filmes, os nossos encontros estão todos lá. Tá bom? Vamos matar a saudade de ver a doença. É isso aí. Obrigado. Valeu. Tchau. 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 Tchau.